Bom dia, bem-vindos ao canal, hoje vamos tentar correr na praia, porque o mar invadirá a água, então vamos tentar correr um pouco na praia, eu não acho que seria possível, mas vamos tentar. Segue-me, twitter, facebook, instagram, suporta o canal, dê notificações, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, vejam a playlist, sejam bem-vindos e suporta o canal. Não vai dar, tem que ser por aqui. Eu vou tentar correr aqui, e depois eu vou voltar para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Linda e bududa. Agora a Serginha, não duvida Porra, caralho, o Adélio corta-luz, o moleque quer buscar lá no canal 2 Tá parindo aqui, ó No meio das... ... das pessoas aqui, ó Aqui Routed place to watch Looks like a Indian beach From India But here Anyone leave the trash in the sand Because the mayor Make a tax To arrest Um Ó o cara tá conseguindo aqui, o cara conseguiu The guy could run in the middle of all of human beings in town At the beach Vamos lá. Vamos lá.